Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva. Nem o teu andar como onda fugitiva se poderá nos passos do tempo de ser. E nunca mais darei ao tempo a minha vida. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve, a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre. Porque eu amei, como se fossem eternos, a glória, a luz e o brilho do teu ser. Amei, tem verdade e transparência e nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação. Eu fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. Nunca mais te darei o tempo puro Que em dias demorados eu teci, pois o tempo já não regressa a ti. E assim, já não regresso. E não procuro Deus que sem esperança te pedi.